Rapaziada, vamos lá naquela escultura nova que o Maim Pinto lançou, vel? Mais bem 50 homens na casa do Carlinhos. Homens mijando na boca do Carlinhos. Não, distingue o computador. Opa, deu eu aqui na voz, mano. Não, mano? Então se eu beber a Coca-Cola do Urso Polar? Estou sendo russo. Quase sem bring-ins. Ai, Marcos, para com essa porra! Devolve meu celular, Marcos. Mara! Marcos, dá meu celular, Marcos Marcos, dá meu celular Mara de verdade, vem aqui na 22 Eu adoro aquela boca, mano Eu quero saber de meu lavado favorito, pelo amor de Deus Todo dia, 10 anos, eu tinha uma pica Porra, que pica maneiro Então, velho, tá todo mundo falando Ai, me sinto alegre, ai, me sinto cebate Ah, vai tomar no cu Eu me sinto o Homelander, porra Cala a boca, meu Cala a boca, meu Puta que paz Cênico, cênico Me chamou de filho da puta Posso falar no nada também, né Porque eu te chamei também uma vez Moreira, você está Como assim? Como assim? Você estava lá, alemão? Você estava me vijando, alemão? Você estava lá, alemão? Alemão, alemão, sério mesmo Eu quero que tu morra, velho Eu quero que tu morra, velho Eu quero que você perisse Puta que pariu, velho Que caralho Mano, eu não ia assistir o filme hoje Mano, o meu amigo acabou de dar spoiler no Descrito da Mente 2, velho Eu estou real puto Mano, ele deu spoiler tudo Los Angeles Eu te amo, Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles Otávio, minha missão é pra tu É, vai no de avião Pega avião e se joga Otávio, realmente o mundo está acabando E está todo mundo vendo o cachorro Eu mesmo estou quase vendo o cachorro É, o alemão está todo louco, mano Meu pai amado, ele tem que ser internado Mano, o que é isso aqui? Pera aí Aquilo é um gato? Pera aí Eu também fico imaginando o Edu Terminando de jantar É, caminhando para o quarto dele Arrotando Que porra Aí ele fala Não, não, não Tá tudo bem Não, não Você está tudo bem Não, não 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 Tô ligado Não Não sei nem o que é Hello Kitty, mas ok Você não sabe É o bagulho que você usou na porra do filtro do sinistro, caralho Droga Começou o Faustão Aff, começou o Bucetão Hap, Hap, Hap E assim, e assim Hap, Hap A câmera fica em cima E é um jogo tipo LOL Não gostei, não gostei Mano, impressão minha porque toda vez a gente fala Parece que no finalzinho parece que a gente vai cagar Meu irmão Vai te calmar no meio do olho do sul Da parte Eu vou chamar da parte É mesmo O cara, o cara virava gerente Ah, meu Que que é isso, que que porra é essa Lois, me explica a cor Não, não O alemão fala que é brincadeira Tem lugar A É B De B B B B B B B B Tchau, 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 tchau. Tchau.